Ex-cunhada de Zezé de Camargo faz forte confissão sobre o cantor e confirma Sempre gostou, artista ataca cantor e expõe relação com Graciele Lacerda Goiás Nels, notícias, sem mais delongas, vamos para, notícia Em 2014 Zezé de Camargo viu seu mundo virar de ponta cabeça devido a separação com Zilu e assumir o relacionamento com Graciele Lacerda Desde então, a família vira e mexe e volta a ser mencionada nas polêmicas No entanto, além de enfrentarem as polêmicas entre si, os artistas também são alvos de alguns deboches feitos por Crio Loyola, escunhada do cantor A artista fala sobre M.A.C. ou M.B.A. dessa vez, ex-mulher de Luciano Camargo abriu sua caixinha de respostas e recebeu uma pergunta curiosa É verdade que a Zilu gostava de Macumba? Que sabem a pessoa? Sincera a artista fez uma revelação chocante sobre Zezé de Camargo Bom, mas Zilu eu não posso confirmar, mas o Zezé botinha sempre gostou de Macumba e dos batuques Detonou Crio Loyola, cantor é exposto em traição Além disso, em outro momento, a ex-mulher de Luciano Camargo falou sobre as possíveis traições do cantor Você acha que o Zezé trai a Graciele Lacerda? Porque ele tá casado e ter uma amante não é nada difícil, né? Que sabem a pessoa Desse modo, Crio Loyola atacou a índole do cantor e bom que ele não está casado Eu acredito que o Zezé não seja fiel a mulher nenhuma Que ele nunca foi e ele trai a Graciele De acordo com Crio Loyola, Zezé de Camargo também trai Graciele Reprodução já atacou Graciele Lacerda Além disso, recentemente, Crio Loyola atacou Graciele Lacerda ou acusá-la de copiar Zilu Nas redes sociais, a artista foi questionada sobre o assunto Por que Zilu copia tanto a ex-amante? Você sabe, reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo Na sessão de comentários, logo abaixo Até, próxima e obrigado por assistir Em seguida, a ex-cunhada de Zezé de Camargo afirmou O que pensa de Graciele Lacerda? És amante? Entende direito ou é amante atual? Ela copia Eu acho que é a amante que copia as ilugos remedinhos Disse a ex-mulher de Luciano Camargo em tom de deboche Eu acho que é a ex-mulher de Luciano Camargo afirmou